E aí tem uma comadinha que morava na Chona Morena. Aí eu disse, eu vou na casa da minha comadinha. Quando eu fui passando, aí a menina dela me chamou. Ah, Maria, vem cá, pelo amor de Deus, papai não tá em casa e minha mãe tá assim. Eu digo, e agora? Porque parceira não tinha lá, não tinha ninguém, morava longe. Eu digo, é só Deus e mais ninguém. Vambora. Cortei o imbigo, né? Marrei, fiz um cordãozinho pé de algodão, peguei a parte da grama, peguei a parte da grama, cojei tudinho, acabava, fiz o cordãozinho, fiz quando acabar, marrei, marrei aqui na pontinha, marrei bem aqui. Aí cortei, aí me dei os dois dedos, aí cortei. Aí botei ela pra lá, aí fui ajeitar ela. Aí peguei a placenta, peguei a placenta, fui bem devagarzinho, aí desorgubou, graças a Deus. Acabacei ela tudo e peguei uma garrafa com água morna, porque ela ajeitou a cabecela tudo e enxuguei, porque ela na cama, e fui dar banho, e fui dar banho nem que eu não dou banho. Eu pegava o álcool, botava um pouquinho d'água no álcool, acabava passava na grama, só dava banho no outro dia, ficava todo limpinho, quando acabava botava, botava tudo, era assim. Aprendi assim, a primeira é assim, eu tinha 15 anos, porque olha, não tinha cristão ali naquele mundo. Ela sozinha ali, não tinha parceira. A casa mais séria que tinha, era com a meia hora de viagem, com 20 minutos de viagem, sabe? E eu ia para cima, ele me chamou e eu fui. E nunca, graças a Deus, nunca morreu nenhuma na minha mão, graças a Deus.